E aí, beleza? Olha só, tô gravando esse vídeo aqui, ó, pra você que tá na pegada do desafio, né? A gente teve o desafio 4 ontem, na quarta-feira. Você estava vendo esse vídeo um outro dia, né? Em fevereiro a gente fez um desafio, são 4 aulas de fevereiro. Cada aula gerou um desafio. Quem me entregar os 4 desafios até o dia 7 de março vai concorrer a um lab, um kit de roteador e suíte Cisco, que eu vou sortear no dia 8, tá? Depois disso, dá uma olhada nos vídeos que tem pra ver se tem algum desafio, alguma promoção. Ou então se cadastra num link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra você poder participar numa outra oportunidade, tá? Mas pra você que tá vendo isso aqui, tá participando do desafio, teve algumas coisas que eu tive que atualizar no documento aqui, ó, no PDF da aula, tá? Lembra que toda aula que a gente faz, eu deixo baixar o PDF e você tem um arquivo do Packet Tracer. No PDF do desafio número 4, eu tive que alterar duas coisas aqui, tá? Eu tive que alterar aqui, ó, que faltaram as configurações de vínculo do NAT com a interface, tá? E também a configuração de OSPF no switches Layer 3, D1 e D2 tiveram que ser alteradas, porque tem um probleminha no Packet Tracer que ele não grava a configuração que eu elaborei pra fazer primeiro, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no NAT. Você vai baixar esse documento aqui, né, eu já vou falar como é que você baixa. Aqui tá a configuração do NAT, vamos ver aqui o NAT primeiro, tá? Então no NAT eu só falei pra criar access list e coloquei no documento, né, pra você fazer o NAT, né, que é com esse comando aí chamado IP NAT, beleza? Faltou no documento esses comandos aqui, ó, tá? Pra definir que essa interface é a parte interna e essa interface é a parte externa. Essa aqui é a rede que vai ser traduzida e essa aqui é a rede que vai traduzir, tá? Então na rede que vai ser traduzida você coloca IP NAT inside e naquela que você vai ter a internet, que vai ter o IP válido pra traduzir, IP NAT outside, tá? Faltou isso aqui no documento. E outra coisa no documento, eu falei no OSPF, né, pra você usar OSPF single area e pedir pra usar esse comando aqui, ó, na interface IP OSPF1 área 0. Só que no switch layer 3, tanto no D1 quanto no D2, não funciona esse comando. Ele até funciona, mas ele não salva, tá? Não que isso seja um problema do switch. Isso aqui na realidade é um problema do packet tracer, tá? Eles implementaram o comando, mas tem algum bug que faz que esse comando não seja salvo, beleza? Então a gente tem que trocar pelo network, tá? Então ao invés de você usar esse comando aqui no D1 e no D2, no switch de distribuição, que são os switches layer 3, você vai usar o comando network, você vai colocar o IP, máscara coringa 0000 área 0, tá? Então no D1, 10-0-0-1 área 0, 10-0-1-1 área 0, 1-1-1-1 área 0, que é a loopback que a gente vai ter nele aqui, né? Que eu coloquei esse IP aí só pra gente testar. No D2 vai ser 10-0-0-2-0-0-0-0 área 0, 10-0-1-2-0-0-0 área 0 e 2-2-2-2-0-0-0-0 área 0, beleza? Cara, fiquei com dúvida, não sei o que é isso aí, professor, porque eu nem sabia desses labs, não sabia desse desafio, nem nada. Cara, depois do dia 9 de março, esses labs de fevereiro vão ser tirados do ar e só ficam pra aluno. Se você é aluno, você pode ver lá todas as aulas de fevereiro, beleza? Se você ainda tá antes do dia 9 de março, você pode ir lá baixar no portal todos esses documentos, tá? Pra baixar no portal é bem simplão, você cria uma conta gratuita, tá? Você vai criar uma conta gratuita, você vai se logar, você vem aqui em biblioteca, opção lives, tá? Você tem os documentos aqui, beleza? Você vai ter os documentos que a gente tem aqui, ó. Então, por exemplo, a gente teve a aula de ontem. Ontem, né? Tô gravando isso aqui agora, deixa eu dar um ctrl-f aqui, ó. Ontem foi dia 22, 02, 2023, ó. Já achei, tô aqui com o documento. Ah, a aula anterior. A aula anterior foi dia 22, deixa eu ver aqui na outra quarta. Foi dia 15. Então, eu coloco aqui, ó. 15, 02, 2022, não. 2023, tá aqui a aula anterior, tá? A outra aula que a gente teve foi dia 8 e dia 1, ó. Se eu colocar aqui, ó, 08, 02, 2023, tá aqui. E o dia 1, 01, 02, 2023, vai tá aqui dia 1. Tem alguns que estão free, tem outros que são somente para assinantes, beleza? Alguns são free, alguns são somente para assinante. Esses quatro últimos aqui, né, das aulas do dia 1, dia 8, dia 15 e dia 22, eles estão liberados. A partir do dia 9, a gente vai travar, vai ficar só para assinante. Ante as aulas anteriores, né, somente assinantes premium aí conseguem assistir, beleza? Então, se você está participando do desafio, a gente vai fazer o sorteio no dia 8, né? Nós vamos fazer o sorteio no dia 8, beleza? Ó, só deixa eu mostrar aqui a topologia. Então, essas correções que eu falei, eles estão envolvendo esse cara aqui de internet, tá? Então, tinha uns comandinhos a mais que estavam faltando no documento. Baixa o documento para você ver. E a configuração do D1 e do D2, tá? Desse switch e desse switch aqui. Porque aquela configuração não fica na interface, ó. Se você pegar aqui, ó, nesse cara... Então, deixa eu pegar e entrar direto aqui. Se você entrar aqui e der um conf t int vlan 1 e colocar ip ospf 1 área 0, der um show run. Você vai ver que esse treco aqui, ó, não aparece aqui, tá? Ele entrou o comando, ele entrou o comando, ele vai funcionar, ele vai formar adjacência, mas ele não aparece aqui e ele não salva aqui, tá? Se eu der um wr, eu não vou salvar porque isso aqui é o meu arquivo quente, que eu já tenho a correção que eu vou subir depois lá, né? Mas se você der um copy running start e der um show startup config, ele não aparece. Então, é por isso que você tem que mudar a configuração de ip ospf dentro da interface para o comando network só nesses dois switches, tá? Nos roteadores, nos roteadores aqui, esse roteador, esse roteador e nesse roteador aqui, ó, vai funcionar normal, tá? Não tem encrenca nenhuma. Vai funcionar normalzinho, beleza? Então, é isso aí. Valeu. Espero que vocês façam o desafio. Estou aguardando lá no e-mail, né? As regras do desafio e tudo mais. O que você tem que fazer dentro de cada pdf tem, né? Qual é o desafio? Então, no pdf da aula do dia 1º tem o desafio 1, do dia 8 do desafio 2, do dia 15 do desafio 3 e essa aula que a gente fez no dia 22 tem do quarto e último desafio que você tem que entregar para mim até dia 7 de março, às 17 horas, beleza? Depois das 17 horas eu vou fechar a conta, passar a régua, quem entregou, entregou, quem não entregou, aí eu vou desconsiderar para o sorteio que a gente vai fazer no dia 8, jóia? Então, é isso aí. Valeu, muito obrigado e até uma próxima.